O impacto da produção agropecuária nos biomas riquíssimos na sua biodiversidade, como a Amazônia e o Cerrado no Centro-Oeste, é motivo de discussão nos fóruns nacionais e internacionais. 34 milhões de hectares do Cerrado já estão degradados pela atividade pecuária e agrícola. Mas com assistência técnica, pequenos produtores assentados têm conseguido melhoria de qualidade de vida com preservação ambiental. Em menos de 50 anos, o que era terra imprópria para a produção agropecuária se transformou numa das maiores fontes de riqueza da economia nacional. Por causa da aplicação de tecnologia no campo, o Cerrado é hoje responsável pela metade da produção agrícola e pecuária do país. Só de pastagens, são 60 milhões de hectares. O plantio de soja, milho e uma variedade de grãos ocupa outros 30 milhões de hectares. Mas o uso contínuo da terra e a abertura de novas áreas ameaçam a preservação dos 204 milhões de hectares do Cerrado, um dos biomas mais ricos do planeta. Este engenheiro é presidente de uma organização não governamental voltada para a preservação do Cerrado e membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. Para ele, o modelo tradicional deveria ser substituído pelo agroextrativismo. O que é o agroextrativismo? É trabalhar com as culturas tradicionais, sem perder de vista os valores que as pessoas já estabelecem a essas culturas, o arroz, milho, feijão, mandioca, abóbora, etc. E associar isso à potencialidade do Cerrado. Estas imagens feitas numa área usada para a criação de gado no Cerrado mostram como a pastagem avança sobre as nascentes da região. O Cerrado é responsável pelo abastecimento de água de várias bacias hidrográficas importantes do país. Hoje o Cerrado produz mais de 70% das águas que fluem para a bacia do Paraná, 94% das águas do São Francisco, 78% das águas do Tocantins, Araguaia, 136% das águas do Pantanal. Ou seja, o Cerrado oferta mais água para o Pantanal do que o Pantanal deságua, por conta da sua evaporação. Parte dos assentamentos do INCRA é feito nas áreas do Cerrado. Para tentar diminuir o impacto e evitar prejuízos ainda maiores ao meio ambiente, o Ministério Público exige um estudo de impacto ambiental. De uma forma geral, a questão do licenciamento ambiental é uma preocupação permanente do Ministério Público, não apenas em relação a assentamentos rurais e desapropriações. Nós temos tido uma cautela muito grande em relação a verificar a efetividade dos licenciamentos sob o ponto de vista da contenção de futuros e indesejáveis impactos ambientais. Mas o problema pode até aumentar caso o novo Código Florestal, que está em discussão no Congresso, seja aprovado. Para este advogado, a degradação vai aumentar. Tem um ponto específico no novo Código Florestal que causa preocupação nos ambientalistas como um todo. Veja bem, o pequeno proprietário é aquele que tem até quatro módulos fiscais. E módulo fiscal, entenda, ele tem uma dimensão diferente nas regiões do país. Por exemplo, na Amazônia, ele pode chegar até 400 hectares, salvo engano. Aquele que possuir até quatro módulos fiscais, ele vai poder desrespeitar a área de preservação permanente. Ele não vai precisar fazer esse tratamento legal. Ele não vai precisar deixar uma determinada quantidade da sua área para cuidar da natureza. Vamos conhecer um assentamento feito em uma área degradada do Cerrado. A região de Planaltina, distante 60 quilômetros de Brasília, é proporcionalmente a maior produtora de pimentão do país e uma das maiores de hortaliças. O assentamento da Fazenda Larga existe desde 2003, quando 65 famílias foram assentadas em 540 hectares de uma propriedade pública usada para alojar animais silvestres recuperados. Dessas terras, saem tomates, tilós, abóboras, couves, maracujás e, claro, pimentões. Tudo produzido em mais de 250 estufas. Faz duas semanas, os assentados ganharam este caminhão do governo local para escoar a produção. Os recursos para investimentos vêm do Programa Nacional de Agricultura Familiar, o PRONAF. E o resultado desse investimento chama a atenção do mundo. A produção nossa aqui, hoje aqui somos uma vitrina, que é pelo mundo. A maioria desse país africano já teve aqui, fazendo visita a Imaté, o Itamaraty, sempre está trazendo eles aqui. Quando a gente fala na produção de uma estufa, produz 200 caixas de tomate para uma estufa, dá 250. Então, para eles lá é inacreditável. Alguns dos assentados sequer tinham trabalhado na terra antes. O Juscelino é um deles. Ex-carroceiro, ele foi removido de uma área urbana de Planaltina. A vida inteira o Juscelino andou pela cidade, mas optou pelo lote rural. No início, tudo foi difícil para ele. Eu pensei, o que eu vou fazer aqui? Criar o que aqui? Vou fazer o que? Criar galinha. Prontei umas hortinhas lá, levei bombando umas hortinhas, até conhecer a Imaté. Oito anos depois, o Juscelino só tem a lamentar não ter optado antes pela vida no campo. Tinha uma esposa e um filho, que eu não tinha condições nem de comprar. Meu filho morreu sem tomar iogurte. Não conhecia o que era iogurte. E hoje? Hoje, minha filha come de tudo. Graças a Deus, minha filha come de tudo. Não tenho o que reclamar não, porque agradeço a Deus e essa chacra minha aqui é que tirei o sustento da minha família toda. Na casinha improvisada, dona Thaisa prepara o café como nos tempos em que morava no Rio Grande do Sul. Ela, o marido Edilson e os três filhos se mudaram para o centro-oeste para trabalhar na fazenda de um ex-senador. O trabalho acabou e depois de um tempo, eles entraram na lista da reforma agrária e foram assentados aqui. Dona Thaisa se diz feliz da vida com a nova realidade e agora não para de sonhar com a casa nova. A gente trabalhando por mês mesmo, não dava para comprar, fazer conta no mês. E a gente trabalhando assim, com as nossas plantas mesmo, a gente faz conta no mês normal. É construir a casa. Dá para construir ano que vem. Deus ajudar, a gente vai construir. Na propriedade, a família cria pequenos animais e planta frutas e outros produtos para o consumo próprio, como a cana-de-açúcar. Mas quando o assunto é produção comercial, aí a tecnologia fala mais alto. O Edilson usa o que há de mais moderno na produção das hortaliças. Esse sistema de irrigação é comandado por computador para não desperdiçar a água armazenada no reservatório. A escassez de água é um dos problemas por aqui. As sementes de pimentão, eles compram poucas. A maioria é germinada e cresce nesta estufa mesmo. O plantio dos pés segue padrões modernos e observação científica, mesmo com materiais simples. Se nós formos olhar a história recente do país, é possível afirmar que já houve avanços na questão da regularização fundiária. Mas muito há ainda de ser feito. E essa situação desigual precisa ser revertida. Envie sua sugestão para o Repórter Justiça. Nosso endereço é o repórter.justiça, sem cedilha, arroba stf.jus.br Fui passear na roça Encontrei Madalena Sentada numa pedra Comendo farinha seca Olhando a produção agrícola E a pecuária Comendo a produção agrícola Comendo a produção agrícola Comendo a produção agrícola